Agradeço. Davi, boa noite Cassiano e a todos. Boa noite Cassi e a todos. Boa noite Davi, super educado. Ví, nenhum problema em me chamar de Cassi. Você comentou que semana passada teve volume fraco, mas na sexta-feira o volume foi muito alto e com queda na maioria dos ativos. Não preocupa essa debandada de capital? Ele agradece ali embaixo, obrigado. Não, então sexta-feira não foi um volume muito alto, pelo menos nos ativos que eu acompanho, o volume continuou extremamente baixo. Eu não sei de onde é que veio a ideia de que teve volume alto na sexta-feira, porque na minha cabeça, no que eu vi, zero de volume alto. Tanto é que eu comentei hoje na abertura de mercado. De qualquer forma, tirando essa parte de julgamento de volume foi alto, volume foi baixo, a debandada de capital eu consigo falar independente do volume ser alto ou baixo. Me importa zero o fluxo de capital. Fluxo monetário me importa zero. Por quê? Porque o fluxo monetário não determina o andamento das empresas, vai determinar preço no curto prazo. Se, eventualmente, a realidade se impõe, certo? Minha questão com qualquer investimento é o preço no ponto A, que eu comprei, B, que eu vou vender. No meio, pouco importa onde é que o preço vai oscilar. Nesse momento, o caixa está apertado. Mas a gente tendo o fluxo monetário negativo, muito ruim, desinflando o preço dos ativos, aquilo ali abre oportunidade para aumentos de posição. A gente teve a queda no preço de Ototopreve, desculpa, de Oceanpact, a gente teve queda no preço do Banco do Brasil e por aí vai. Aquilo ali era queda no preço sem sentido. Naquele caso ali, por outras questões, talvez um pouco de fluxo monetário, mas por outras questões, mas independente de ser porque a galera acha algo equivocado, por eu ter menos dinheiro no mercado financeiro, ou porque o pânico está generalizado com tudo que ativa, aquilo ali é algo que não condiz com a operação. Se a oscilação do preço não condiz com a operação, e eu não tenho pressa, eu não tenho pressa, para mim não tem nenhum problema esperar um pouco mais, esperar um pouco menos para a realidade se impor. Então assim, o preço agora está em R$2 do ativo, para mim é zero de relevância. Eu não estou com pressa para vender. Eu não estou com pressa para vender, a operação continua rendendo bem, a operação continua operando bem, o direcionamento continua, na tese de investimento, o direcionamento continua alinhado, para mim tanto faz, se o preço agora está R$2, está R$1 ou está R$7. É aquela história ali, a galera fica muito preocupada com o preço no meio do caminho, no meio do caminho pouco importa. Se o Grupo Casos Bahia estivesse hoje nos R$20, para mim não faz diferença nenhuma, porque eu não vou vender nos R$20, nem a porrada eu vou vender nos R$20. Certo? Então assim, para mim se estivesse R$20 agora, ou R$6 e pouco que está agora, muda zero. Muda zero, porque para mim aquele capital não será vendido, não existe qualquer chance daquele capital ser vendido nos R$20. Então assim, para mim R$7, R$12, R$20, muda zero. A tomada de decisão continua a mesma, e a operação continua ainda com um bom trajeto para fazer, e aí sim, quando ela fizer o trajeto, a trajetória, aquilo ali é a cor do mercado, e aí sim, aquele preço vai na direção que eu quero. Mesma coisa a OceanPact, a galera aí viu a trajetória de OceanPact. Começou, teve gente ali no canal que falou, ah, pô, me arrependi de ter vendido antes de você e tal, não sei o quê. Porque OceanPact veio lá dos R$1 e pouco, e aí começou a subir. Nos R$3 e pouco, a galera começou a se empolgar e liquidar, algumas pessoas. Aí R$5 e pouco, começaram a se empolgar e liquidar. Meu amigo, volta a reforçar aquilo, ali que eu falei, ah, o preço está em R$1,80, R$2, R$5, para mim tanto faz, eu não vou liquidar nada, no meu caso ali antes dos R$7, acabou sendo um pouco antes, porque tinha ativo para fazer uma troca interessante ali, mas basicamente isso, tanto faz, tanto faz. O preço que está, o fato de ter enxugado o volume monetário e o preço ter caído, muda zero para as operações. As empresas continuam as mesmas, o preço do ativo não é a operação da empresa. Então, para mim muda zero, o que muda é que abre possibilidade de aumento de posição. Nesse momento você encaixa, mas eventualmente estoura, um ativo ou outro aí, tipo hoje, se você vê um evento desse que aconteceu hoje com o Motion Pact da vida, que aconteceu hoje com o Ambipar, de subir 17, 18, 17, 17 e poucos por cento num dia, se uma Ocean Pact da vida toma uma raquetada dessa, você abre espaço ali para talvez liberar um caixa. Se talvez liberar um caixa, a gente tem ali um monte de ativo na bacia das almas, pagando zero virtualmente, certo? Para poder fazer compra. Se tem algum outro ativo que matura no meio desse processo, eventualmente, um outro ativo matura, isso aconteceu em janeiro lá de 2021, 2020, alguma coisa assim? 2021, acho. É, janeiro de 2021, foi, acho que a fusão da, a fusão da Notre Dame com a Pivida. Não estava esperando, não estava esperando. Acho que estava sem caixa, todo travado. de manhã, a Pivida, em forma que está comprando, fundida, não lembro exatamente qual era, está comentado no canal, mas eu não lembro de cabeça. Mas, resumindo, está ali juntando com a Notre Dame. Tese maturou, tese maturou, eu liquidei, me apareceu uma cacetada de caixa dentro da conta que não estava esperando em nenhum momento. Se naquele momento eu tenho ativos descontados por falta de fluxo monetário, eu faço a festa. Naquela hora, quer dizer zero, mas lá na frente, quando eu estiver vendendo Ocean Pact com 246% de lucro, sem nada ter acontecido mágico, aí vai fazer a diferença. Então, assim, fluxo monetário positivo e negativo faz zero de diferença. A diferença é que quando eu tenho o fluxo monetário fraco, o preço, naturalmente, tende a, tende a, não é sempre, mas às vezes, às vezes, às vezes acontece de melt up, às vezes acontece de você ter um fluxo monetário pequeno, mas com uma boa intenção muito grande, a coisa continua subindo, mesmo sem ter fundamentação financeira, monetária. Aí é outra preocupação. Nesse momento aqui no Brasil, o que você vê é que o fluxo monetário baixo está trazendo o preço para baixo. É desconto. É desconto. É desconto. É desconto para mim, incomoda zero. Incomoda zero porque aquilo ali afeta zero a operação da empresa. A empresa está continuando na direção que ela estava antes. O preço está caindo, para mim, é desconto. Então, me preocupa zero. Não, a minha empresa não fica menos produtiva, caixa não vende menos, consumidor não compra menos, muda zero, muda absolutamente zero para a operação. Então, é questão de esperar até que a realidade se imponha. A gente ficou um bom tempo com o Banco do Brasil estacionado, 28, 33, 28, 33, 28, 33. muda zero. Só enchi o carrinho para a cliente. Foi isso que aconteceu. Só isso. Quando bateu nos 57, 59, 55, aí liquidando, raquetado e ganhando uma paulada de dinheiro. Ponto. Não me incomoda em nada o fluxo monetário mais baixo. Está zero, zero preocupante. Não tem qualquer relevância. André, mestre, essa demandada dos estrangeiros saindo em massa da B3 nas últimas semanas. Não tem a ver com a credibilidade negativa do governo? Pesquisas dizem que está em queda a credibilidade do governo. Então, várias questões. Primeiro, se você olhar, se não me engano, a entrada de capital, eu ia postar isso aqui no canal, mas eu não gosto de mexer, de ficar pilhando o fluxo monetário, então não botei nada. Mas, se não me engano, em maio, a entrada, houve entrada de capital, se não me engano, foi 11 bilhões que entraram de capital, 1 bilhão e pouco, 1.1 bilhão, alguma coisa assim, que entrou de capital estrangeiro e não saiu. Independente. Isso aí não é relevante. O lance de por que está saindo capital, tem que perguntar para quem está tirando. Vai ter uma galera que vai estar tirando por causa da falta de credibilidade que eles veem no governo. Vai ter uma galera que vai estar tirando porque acha que tem outros investimentos positivos na China, porque a China voltou a ser relevante, porque a Índia está interessante ou porque prefere colocar em título a dívida americana, soberana, tanto faz. O ponto é que toda essa tomada de decisão é baseada no que eles veem do mercado. Muda a zero. O Brasil não fica menos positivo no que tange efetivamente realidade, tese de investimento, porque o Joãozinho acha que não. Vale lembrar que essa mesma galera que está tomando a decisão de tirar dinheiro do Brasil é uma galera que falou veementemente que ia ter recessão nos Estados Unidos. Mostra o quanto a galera sabe. tanto faz o que o Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha, Carlinha acham, não é relevante. Relevante é o que é entregue. Eu não tenho como falar por terceiros, então não tenho como falar se tem a ver com a credibilidade negativa do governo. Quando eu digo pesquisas dizem, pesquisas dizem, me lembro o Trump falando, a lot of people are saying, muita gente está dizendo, pesquisa está dizendo big, big, big fucking up. não é o tipo de coisa que está para levar como relevante. É ótimo ter estatística de pesquisa, de popularidade do governo, mas aquilo dali é uma medida de sensação, de impressão de mercado. A hora que eu quiser saber do que aquele bando de Zé Ruela está pensando, que é a mesma galera que pensou que ia entrar em recessão para tomar minha decisão de investimento, é a hora que eu tenho que parar de trabalhar porque eu perdi completamente a capacidade. Ter noção do que os outros pensam com base em pesquisa ajuda você a entender como os outros estão pensando. Não ajuda você a entender como a realidade está acontecendo. Então, se eles acreditam ou não acreditam no governo, para mim, muda zero. Certo? No começo desse governo, ninguém acreditava, vai virar Venezuela. Não foi o que aconteceu. E o Brasil vai afundar economicamente. Não foi o que aconteceu. E o desemprego vai subir. não foi o que aconteceu. Então, está sendo. Enquanto a galera fica, o pessoal fica muito perdido na ideia de que a galera acha isso, então deve ser verdade. Isso daí funciona na terra do nunca. Na terra do nunca, acreditar nas coisas faz com que vire realidade. Terra onde tem assininho, o capitão gancho, e por aí vai. No mundo real, acreditar nas coisas quer dizer zero. No mundo real, o que interessa é o que a realidade apresenta. Então, muita gente achar que o governo não é crível, mas olha, quer dizer zero. O que interessa é como é que está andando. Acabou o fiscal, gasto do governo, desemprego, economia. E aí eu falo, PIB, inflação, emprego, não me interessa o que o Joãozinho acha. Então, BlackRock, a Casa do Chapéu, Prudential, pode tirar o dinheiro daqui o quanto eles quiserem. Isso muda zero para a dinâmica econômica brasileira efetiva. No que tange dinheiro na Bolsa. Dinheiro de investimento direto tem aumentado, se não me engano, o número. E dinheiro de investimento direto aí, de fato, ajuda a movimentar a economia, mas esses são outros 500. O que você está falando ali é dinheiro fugindo da Bolsa de valores e esse daí faz zero de diferença. Então, quer tirar, não quer tirar, eu não tenho como dizer o porquê que eles estão tirando. Mas pesquisa dizem, pesquisa dizem que é dizer zero. Pesquisa dizem dar uma ideia do que os outros estão achando. O que os outros estão achando é ótimo, mas assim, o mundo não é composto de um bando de gente que entende de economia. O mundo não é composto de um bando de gente que entende de política brasileira. Então, está achando, não está achando que é dizer zero. A relevância é zero. Nerds! México tem queda de 10,7% hoje e converge para a performance do Brasil no ano. Ambos com 15% em dólares. Vê o México como concorrente de fluxo de dinheiro na nossa Bolsa. Então, zero de relevância se tem concorrência ou não tem concorrência para fluxo monetário da Bolsa. Segundo, quando você fala que tem queda de 10,7% hoje, você está falando da queda do índice do México. Eu não invisto em índice, invisto em ações específicas. Então, novamente, isso tem zero de relevância. Tudo que é ativo financeiro, independente de México, Zaire, Porto Rico, Diabo, 4. Título de renda fixa, de renda variável. Se eu tenho... Dinheiro não tem carimbo. Se eu tenho como colocar o meu dinheiro, qualquer coisa é concorrente de fluxo. Certo? O golpe do gado que deram em um monte de jogadores de futebol uns anos atrás, concorrente de fluxo monetário. Certo? Tinha um monte de jogador com um monte de grana que jogou num negócio de arroba de gado que claramente era gol. Tomaram na cabeça. Edmundo foi um que tomou na cabeça junto disso. Certo? Então, ponto. Tudo é concorrente. Certo? Meu, meu, meu... Qualquer coisa. China, qualquer coisa é concorrente. Qualquer coisa que eu possa alocar de criptomoeda é concorrente. Por mais que não faça nenhum sentido. Então, tudo é concorrente. Não por nenhum desses motivos que você colocou antes. Aquilo dali é tudo irrelevante. Certo? Aquilo dali, a queda no México ali foi efeito da eleição da presidente atual que é justamente a... Basicamente o fantoche ali do López Obrador. Pelo menos isso é o que parece. Ela, ela inclusive tem os maneirismos dele que ela copiou com o tempo. Vamos ver o que acontece. Não é necessariamente verdade. Vamos ver se ela consegue mostrar que ela não é. Mas ela, até o momento, até agora foi o Pinóquio do Gepetto ali. Certo? Então, o fantoche do López Obrador. Então, assim, vamos ver o que acontece, mas basicamente é por isso essa queda agressiva. Índice Bovespa, Índice do México, não lembro qual é o nome, zero de relevância. Isso é uma cesta de ativos que não representa vagamente alguma coisa. Para quem nunca olha para nada do mercado financeiro, isso tem algum valor. Para ter uma ideia de como é que o mercado se movimenta. Para quem investe ou para quem mexe no mercado financeiro efetivamente, isso não é algo nem que eu paro para olhar. Eu sei por acaso que a gente está próximo dos 120 mil pontos porque hoje eu li uma chamada de uma matéria que diz isso, mas se não, eu nem saberia. Essa não é a parte, não tem qualquer relevância. Zero de relevância. Certo? Isso daí é o tipo de índice que para quem o cara é médico, não tem um real na bolsa, tudo em CDI, ele trabalha com qualquer coisa que ele queira na vida, o diabo a quatro, mas ele realmente pouco se importa com economia, finanças, o diabo. Esse cara tira algum tipo de informação vendo como é que está o Ibovespa no dia de hoje. Quem investe em mercado financeiro, quem lê qualquer tipo de índice financeiro sério, IPCA, sabe onde está a Celi, qualquer coisa, essa pessoa não só atrapalha acompanhar esse tipo de besteira. Isso daí é o índice que você dá para o cara que, para o alienígena que chegou hoje na Terra e não tem a menor ideia e precisa absorver algum tipo de informação, você dá o Ibovespa. Para o resto de qualquer pessoa que, se você tem uma conta no corretora, você não deveria estar vendo esse besterol. Certo? Então, tudo concorre com o fluxo monetário no Brasil. Fluxo monetário, relevância zero, como explicado lá em cima, e índice desses daí que juntam uma cesta de ativo sem nenhuma correlação entre eles, o que quer dizer nada? É vazio como informação. Tchau.